Diz de novo para o seu vizinho, Deus está ali esperando no lugar secreto Acho extraordinário como Deus em sua soberania, em sua grandeza, em sua supremacia Se interessa por compartilhar conosco a sua comunhão Quando ele cria o homem, Gênesis 1.26 diz que ele o fez, fez o homem a sua imagem Conforme a sua semelhança, com isto ele já estava compartilhando do seu ser com a sua criatura Quando ele monta, se eu posso usar essa expressão, o boneco de barro A quem ele chama de homem Ele sopra nas narinas deste homem em fôlego de vida E este sopro de Deus é o compartilhar da sua natureza com a criatura O fato é que toda a Bíblia nos revela que Deus tem interesse De estabelecer conosco comunicação íntima e pessoal Este texto que nós lemos é muito conhecido de Mateus capítulo 6 Porquanto nele, Jesus ensina aos seus discípulos, seguidores A oração mais lida e mais repetida de todos os tempos É a chamada oração dominical Também conhecida como oração modelo E é interessante esta oração, dentre tantas razões, eu queria destacar pelo menos duas Uma É que os discípulos viram Jesus orando Só ler lá em Lucas 18 que traz o mesmo relato E quando eles veem a maneira íntima com a qual Jesus ora Eles desejam compartilhar da mesma intimidade com Deus E eles dizem assim, Senhor, ensina-nos a orar A expressão, ensina-nos a orar, subentende Ensina-nos a orar assim Porquê? Os discípulos eram judeus Eles estavam habituados com orações Estavam habituados com liturgia Com culto Portanto, orar não era uma novidade para eles Eles não eram leigos Na oração A diferença É que a oração do judeu A oração no culto judaico Mantinha um protocolo Uma proforma Uma formalidade Que trazia o sentimento De um distanciamento Da pessoa de Deus Por exemplo Um judeu jamais pronunciaria O nome de Deus O nome de Javé Ou Yavé Pelo cuidado Pelo zelo que eles tinham De não profanar Este nome De não tomar Este nome Em vão Historiadores dizem Que quando Escriba Ia escrever Ou estava escrevendo O seu texto E chegava a hora De escrever o nome De Javé Ele levantava Para lavar as mãos Trocava a pena Caneta Havia uma tinta Específica Para o nome Do Deus De Israel E sempre Que um judeu Quisesse pronunciar O nome de Deus A expressão Vinha Na terceira Pessoa Da conjugação Verbal Trazia Na expressão Na colocação A ideia De um Deus Inacessível Inatingível Intocável Aí os discípulos Vêm Jesus Orando E chamando Deus de Abba Meu pai Papai Paizinho E ele diz assim Nós queremos Orar com Essa aproximação Nós queremos Essa intimidade Também Aí Jesus diz Vós orareis assim Pai nosso Que estáis Nos céus Pode observar Que nesta oração Jesus Traz Deus Para a segunda Pessoa Da conjugação Verbal E não na terceira Como os rabinos Ensinavam Com isso Jesus está Dizendo assim Deus está Ao vosso Alcance Dizem para o seu vizinho Deus está Ao teu alcance Mas o detalhe Isso é extraordinário São coisas assim Especiais Porque Jesus Porque Jesus diz assim Tu Quando orares Entra no teu quarto Fecha A tua porta E ora Ao teu pai Em secreto E ele Que te vê em secreto Te recompensará Publicamente Havia duas razões Para Jesus Destacar o secreto Uma Os fariseus Oravam Nas praças Nas esquinas Nas ruas Nas cidades Para demonstrar Uma espiritualidade Maior Para demonstrar Em comunhão Maior Do que os demais E Jesus Começa dizendo Lá em Lucas Inclusive Me parece que Em Lucas Que ele diz Não deveis orar Como os fariseus Ora em secreto Ou seja Ninguém Precisa Saber Dos teus Momentos Intimidade Com Deus É você E ele Não é da conta De ninguém Receba Segundo Jesus está Dizendo Que todo Crente Precisa De uma Relação Pessoal Com Deus Donald Stamps Pastor Norte-americano Que é o comentarista Da Bíblia De estudo Pentecostal Quando ele Comenta Esse versículo Ele menciona Que todo Filho De Deus Precisa Ter um lugar Secreto De oração Caso Contrário A oração Não terá A duração Desejada Ou será Uma prática Casual Nós gostamos De orar Coletivamente Se vamos Se vamos Para o monte Chamamos Uma multidão Se vamos Passar um dia De oração Chamamos Uma multidão Se temos Um horário De oração Queremos Alguém Orando Conosco E eu A solidão A solidão É uma oportunidade Que temos De nos achegarmos A Deus Para conversarmos Com Ele A vontade Sem ninguém Medir as nossas Orações Para você Ter o direito De abrir O berreiro Se quiser De gritar Se desejar Se jogar No chão Se sentir Desejo E ninguém Vai medir A sua postura Porque é Você E Deus O salmista Nos informa Que nós devemos Ter momentos De oração Ao entardecer Na madrugada Tercer do dia Salmo de número 4 Versículo 8 Ele diz assim Em paz Me deitarei E dormirei Porque só tu Senhor Me fazes Descansar Em segurança A oração Do entardecer O meu pai Tinha o hábito Na minha infância Um hábito Que ele herdou Do meu avô Todo final de dia Meu pai Pegava o violão Para cantar Um hino Do cantor Cristão Que diz Vinda-se Este dia Que o meu pai Me deu Sombras Vespertinas Cobrem Já o céu Já o céu Era o momento Dele Se relacionar Em secreto Com Deus Aí no salmo De número 3 Versículo 5 Amanhece o dia E o salmista Diz assim Eu deitei Dormi Acordei Porque o senhor Me sustentou O sábio Salomão Escrevendo Em nome Da sabedoria Que tipifica Cristo Em provérbios Capítulo 8 Versículo 17 Diz assim Eu amo Os que me amam E os que de madrugada Me buscam Me acharam Entra no teu quarto Fecha A tua porta E Ora Ao teu pai Em secreto Nós podemos Observar Na santa Bíblia Que Grandes Milagres Sempre Foram Precedidos Por oração Secreta Pela solidão Quando Elias Chegou na casa Da viúva De Serepta E a Bíblia Diz que a viúva O filho da viúva De Serepta Morreu Primeiro rei Dezessete Dezenove Elias Pegou o menino E levou Para o seu aposento Ele só Orou Sobre o menino Segundo o livro Dos reis Capítulo de Noéro 4 Versículo 3 a 5 Quando uma viúva Também De um dos filhos Dos profetas Procura Eliseu Acerca de uma dívida Que o seu marido Deixara E o credor Queria levar Os seus filhos Como escravos Para a quitação Do débito Eliseu Olha para a viúva E diz assim Entra Na tua casa Tu E teus filhos Fecha A tua Porta Tem momentos Que Deus Que Deus Que Deus Não quer Plateia Na sua Relação Com ele Também Em segundo o reis Capítulo 4 Quando Eliseu Encontra A tsunami Mita Cuso Cuso Filho Havia Morrido A Bíblia Diz Que Eliseu Tomou O menino Levou Para o seu Quarto Sozinho E orou E o menino Foi Ressuscitado Em Mateus Capítulo 14 Quando Jesus Encerra A multiplicação Dos pães E peixes A Bíblia Diz que ele Saiu Do meio Da multidão E foi Para o monte Sozinho Orar No versículo 23 Em Marcos Capítulo 1 A Bíblia Diz que Jesus Levantou-se Bem cedo E foi Para um lugar Deserto E ali Orava Quando ele Chega na casa De Jairo Falei disso aqui Outro dia Em Marcos 5 Para ressuscitar A filha de Jairo As carpideiras As carpideiras Estavam na casa De Jairo E a primeira Coisa que Jesus Faz É mandar Que as carpideiras Saíssem E ele Ficou com os Pais Da menina Com Pedro Tiago E João Eu até Disse aqui Outro dia Que você não Deve manter Perto de você Aqueles que Dependem Da sua dor Para terem Lucro As carpideiras As carpideiras Depois Depois de Horas De solidão De oração Secreta Eu tenho A ousadia De dizer Que a maioria De nós Só ora Quando está Na igreja Aquela rápida De oração Depois A leitura Bíblica E provavelmente Será por isso Que nós Desfrutamos Menos Dos milagres Que Deus Quer liberar Sobre a nossa Vida Deus Está Nos aguardando No lugar Da intimidade Entra No teu quarto Fecha A tua porta Ora Ao teu pai Em secreto E ele Que te vê Em secreto Te recompensará Publicamente Vamos observar Rapidinho Não vai dar Para eu concluir O raciocínio Mas vamos Até onde O tempo Nos permitir Observar Quais são As bênçãos Da oração Secreta Quais são As bênçãos De estarmos Diante De Deus Sozinhos Eu disse Sozinhos Diz aí para o seu vizinho Sozinho Há momentos Que você vai orar Com uma multidão Há momentos Que você vai convidar O seu companheiro De oração Eu tenho Um companheiro De oração Vocês conhecem Pastor Jailton Nós oramos juntos Há mais de 20 anos Pelo menos Uma vez por semana Mas tem dia Que eu digo Para ele Senhor tu fica aí Que eu vou orar Longe de tu Ele não barulha Orando Eu não consigo orar Com quem ora Em voz alta Pede de mim Entra na minha oração E eu começo a repetir A oração do outro Tira a minha linha De raciocínio Então ele não interfere Ele ora em silêncio Mas tem momentos Que eu preciso Estar só E semana passada Ele veio para orar Comigo Naquele período De oração E ele disse assim Brandão Sai de perto de mim Que eu não quero orar Perto de tu hoje não Eu entendo isso É um momento Que não cabe mais ninguém É o seu momento De segredo Com Deus Não cabe mais ninguém Então quais são as bênçãos Dessa oração secreta Primeiro Ela gera Arrependimento Deixa eu te falar uma coisa Tem coisas em você Que Deus quer tratar contigo Que ele não vai fazer isso Na frente de ninguém Tem áreas da tua vida Que Deus quer tratar Que ele não vai levantar profeta Na frente de ninguém Para tratar Ele vai querer tratar Só contigo Tem coisas no seu interior Que Deus quer trabalhar Que ninguém vai saber Só vão ver os resultados Mas ninguém Verá o tratamento De Deus Isaías Capítulo de número 6 Versículo de número 6 A seguir Versículo de número 1 A seguir Isaías diz assim No ano em que morreu O rei Isaías Eu vi o senhor Sentado Num alto e sublime trono E a orla lá do seu manto Cobria os umbrais da casa E a casa se encheu de fumaça E ele diz assim Eu vi serafins Que com duas asas cobriam os rostos Com duas asas cobriam os pés E com duas asas voavam E diziam Santo 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 é o senhor Dos exércitos Levante assim a sua mão comigo Ou coloque a mão no coração E vamos juntos cantar com os serafins Vamos lá Santo 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 É o senhor Dos exércitos Toda a terra Está cheia De sua glória Aleluia Aleluia Oh glória a Deus Isaías diz assim Quando eu vi Caia aos seus pés E disse Ai de mim Ai de mim Que vou perecendo Porque eu sou um homem de lábios impuros E habito no meio de um povo de impuros lábios E os meus olhos E os meus olhos viram o rei O senhor dos exércitos Aí Isaías declara Um anjo voou do altar Trazendo uma tenaz na mão E na ponta da tenaz uma brasa E tocou os meus lábios e diz Eis que o teu pecado foi perdoado E a tua iniquidade foi tirada Só então Isaías ouviu a voz de Deus Dizendo A quem enviarei E quem há de ir por nós E ele responde Eis-me aqui senhor Envia-me a mim Arrependimento É uma experiência Da oração secreta Tem coisas em sua vida Você está na igreja Você canta no coral Senta no púlpito Prega de vez em quando Você ora para valer E não consegue se libertar De certos hábitos De certos vícios Continua escravo De certas situações Pastor eu não consigo Não tem jeito Aí você já pensou assim Me deduraram para o pastor Dedurou não O Espírito Santo está falando contigo Você quer vencer essa situação Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ora ao teu pai em secreto E ele que te vê em secreto Te recompensará Publicamente Aleluia Você não vai ficar preso De uma situação Agrilhoado por algo Do seu passado Entra na comunhão com Deus Arrepende-te Agora presta atenção Por que tem que ser em lugar secreto? Porque o arrependimento genuíno Irmão não tem compostura não Arrependimento genuíno Não mantém pose Arrependimento genuíno Desce do pedestal Quando você se arrepende Você grita Você geme Você chora Você se joga Por completo E quando você está Só com Deus Você tem mais facilidade Para viver essa experiência Então Seja livre Seja completamente livre Seja completamente mudado Deus está te aguardando No lugar da comunhão Aleluia Segundo lugar A segunda bênção da oração secreta É Transformação Deus quer nos transformar Fato Transformação É um processo gradual Fato Mas tem coisas Que Deus vai querer Te confrontar Tem situações Que Deus vai te levar A uma batalha frontal E você precisa Estar sós com Ele Gênesis 32 A partir do versículo De número 24 Jacó estava voltando Da terra Do seu tio Labão Com sua família Suas duas mulheres Seus filhos Seus rebanhos De repente Alguém diz assim Olha Exaú teu irmão Vem ao teu encontro E ele ainda Aguarda a ira Dos 20 anos atrás Quando você roubou A bênção dele Jacó Que não era besta Coisa nenhuma Chamou os seus servos E disse Leva gado Leva ovelhas Leva presente Para o meu irmão Para aplacar O seu coração Jacó Esperou E os mensageiros Foram De repente Lá vem os mensageiros Trazendo o gado Trazendo as ovelhas E disseram assim Olha Isaú não aceitou A tua oferta Vem com 450 homens E diz que vai te matar A Bíblia é muito clara Quando diz que Jacó Teve medo Aí ele chamou A sua família E disse Olha Vai um bando Pelo caminho Pelo caminho Da esquerda E outro Bando Pelo caminho Da direita Para que seja O caso Que se ele encontrar A um Não exterminará A ambos E eu não ficarei Por completo Desfilhado E alguém olha Para Jacó E diz Tá Nós vamos Cada um Por um caminho Mas e tu vai Por qual caminho Com qual grupo Você vai Jacó olhou E disse Eu não vou E o texto Diz assim E Jacó Ficou Só E o texto Acrescenta E lutava Com ele Um homem Presta atenção nisso Jacó não lutou Com um anjo Jacó lutou Com um homem Eu sei que era anjo Eu não estou Desfazendo Do que está escrito O que eu estou dizendo É que na mente De Jacó Não era anjo Era homem Fosse anjo Jacó não ia sair No tapa Com um anjo Não é irmão Ele viu um homem E o nome disso Na teologia cristã É teofania Vai lá para o CETEF Que você aprende Tá Teofania É quando A divindade Se manifesta Em forma humana Aí Jacó Parte para o tapa E o anjo Sai esquivando De Jacó Se livrando De Jacó Quando o anjo Percebeu Que não tinha jeito A Bíblia diz Que ele tocou Na juntura Da coxa De Jacó E deslocou O nervo Aí Jacó Atracou Na cintura Do anjo E diz Não te deixarei Se não me abençoares E o anjo diz Me deixa Jacó Que o dia Já está amanhecendo Não te deixo Só quando me abençoares Jacó A alva Já está rompendo Não te deixo Aí o anjo Pergunta a Jacó Assim Qual é Qual é o teu Nome Se você voltar 20 anos No Gênesis Vai perceber Que no dia Que Jacó Roubou a bênção De Esaú Tomou a bênção De Esaú Lesando A consciência Do velho Isaac Que estava cego Jacó Se veste De pele De cordeiro Para ficar Peludo Como Esaú O pai Pergunta assim Ô filho Qual é o teu Nome Aí Jacó Diz assim Meu nome é Esaú Papai E o pai Pega Sente os pelos E diz É o pelo É de Esaú Mas a voz É de Jacó E o abençoou 20 anos Depois Quando Deus Encontra Jacó Sozinho A primeira Pergunta Que Deus faz É a mesma Pergunta Que Isaac Fez Qual é O teu Nome O que eu quero Te dizer É que quando você Vai para a oração Secreta Deus começa a tratar Algumas coisas Do seu passado Algumas pendências Que ficaram Jeová vai tratar Jeová vai mudar Mas presta atenção Nisso Olha pra cá Ele não vai Tratar o seu passado Na frente De ninguém Ele vai Tratar o teu passado No lugar secreto Deus quer Se encontrar Com você Larga a mão De achar Que Deus Vai te expor Deus não expõe Ele quer Está esperando Você ir No lugar Do silêncio No lugar Da intimidade E lá Ele vai mexer No teu subconsciente Ele vai trazer A tona As coisas Enterradas E ele vai Curar A tua vida E mudar A tua história Para a glória Para a glória Do seu nome Quem pode Dar glória A Deus Aleluia O lugar secreto É um lugar Ardadivoso É um lugar Onde você Para Para ouvir Deus É um lugar Onde você Para Para conversar Com Ele Árvores Viram Altar A beira Da praia Se transforma Em templo De adoração A roça O matagal Se transforma Em lugar De comunhão Dá licença A esposa Dá licença O marido Dá licença Os filhos E os pais Mas no lugar Secreto Só cabe Um A comunhão É pessoal A comunhão É individual Deus vai tratar Com cada um Por sua vez E Ele está Te aguardando Ele está Te esperando Eu sei Que Deus Está falando Com o coração Da sua igreja Há mudanças Que vão acontecer Na nossa vida E Deus Está esperando Apenas O lugar Da comunhão Terceiro lugar Estou caminhando Para concluir O lugar Secreto É o lugar Da resignação É incrível É incrível Como nos tornamos Resignados Depois da oração Secreta É interessante Como nós achamos Presta atenção nisso Nós achamos Que temos o direito De questionar As decisões De Deus Alguém Nos disse Que nós Temos Autoridade Para indagar Deus Acerca do que Ele faz Isso é falta De intimidade Irmão Quem tem Intimidade Com Deus Não questiona A vontade Divina Segundo Samuel Capítulo de número 12 Depois que Davi Comete o pecado De adultério Com Bate-sebá E a Bíblia diz Que Bate-sebá Ficou grávida Versículo 16 Ela deu a luz A uma criança E quando o profeta Vem falar Com Davi O senhor Diz através do profeta O menino Vai morrer O resultado Do teu pecado Vai morrer E a criança Adoeceu Diz a Bíblia E durante o período Que a criança Estava doente Davi não comeu Diz o texto De segundo Samuel 12 e 16 Não bebeu Versículos a seguir Não houve música No palácio Davi fez Jejum Absoluto Durante a doença Da criança De repente O menino morreu E os servos De Davi Começaram a cochichar Ele não pode saber Que o menino morreu Se com a criança Viva Ele não come Não bebe Não dorme Sabendo da morte Da criança Ele vai morrer também Aí Davi Percebeu O cochichar Dos seus servos Deixa eu abrir um parêntese Para dizer Que a oração secreta Aumenta a sua percepção De forma incrível Não adianta Ficar cochichando Perto de quem saiu Do lugar secreto Da oração Porque a Bíblia diz assim Deus Não faz nada Sem antes Revelar Os seus servos Os santos profetas Camarada Cochicha Puxa lá na reunião Sigilosa Na madrugada Aí Jeová Vai lá E dedura Para o profeta Eliseu Vai lá E diz O que vai acontecer No outro dia Herodes Planeja Matar o menino De manhã Um anjo Aparece Madrugada De José Sai daqui Porque Herodes Está chegando aí A oração secreta Lhe leva A uma capacidade De percepção Extraordinária Por isso Jeremias 33 3 Clama A mim E Responder-te Ei Vou te revelar Coisas Grandes E Eternas Que você não conhece Aleluia Provoca seu vizinho Devagarinho E diz para ele assim Na oração secreta Você aprende A perceber as coisas Na oração secreta Você começa A perceber as coisas Aleluia Aí Davi Volta para o texto Davi chega para os empregados E pergunta A criança morreu E eles dizem Sim majestade A criança morreu Aí Davi levantou Foi tomar banho Mandou colocar o banquete E comeu Mandou os músicos Voltarem para o palácio E tocarem melodia Aí os empregados Não entenderam E alguém Que tinha intimidade Com Davi Chegou E disse Nós não podemos entender você A criança Viva Você não come Não dorme Não bebe Não ouve música Aí a criança morre E você vai comer Toma banho E toca música no palácio Que contrassenso É esse Davi diz assim Eu saí da oração secreta Companheiro Enquanto a criança Estava doente Eu clamava Para que Deus Porventura Tivesse misericórdia De mim E não matasse A criança Mas agora Que a criança Já morreu Ela não virá A mim Eu irei Para ela O que Davi Estava dizendo Era Eu aceito A decisão Divina Eu me rendo Ao que Deus Fez Eu não sei Qual foi a decisão Que Deus tomou Na sua vida E em torno De que São Os seus questionamentos Mas eu lhe digo Não questione A soberania De Deus Se rende Vai para a oração secreta Pode ser que Deus te diga Porque ele quis fazer assim A oração secreta Gera resignação Entregue-se Ao plano De Deus E o que ele fez Você verá lá na frente Que é melhor Para você Aleluia O que Deus fez É melhor Para você Provoca seu vizinho E despede aí O que Deus fez É melhor Para você O que Deus fez É melhor Para você Ainda que você Não entenda Ainda que você Não concorde Eu acho interessante Deus faz uns negócios Na minha vida E não pergunta Se eu concordo Mas eu vou reclamar Como? Se eu for reclamar Ele vai olhar para mim E vai dizer assim Quem é você, Caco? Para me perguntar O que é que eu estou fazendo Quem você pensa Que é Pó, barro Cala a boca E o que eu fiz Está feito Eu sou senhor Não adianta Ficar questionando Deus Mergulha na graça Mergulha na soberania Mergulha na misericórdia Lá na frente Deus vai te mostrar Por que ele agiu assim Ele é senhor E sabe o que faz Quem puder dar glória a Deus Dê Quem puder dizer amém Diga amém Mas vá para a oração secreta Eu vou parar Aleluia Eu queria falar Que a oração secreta Gera autoridade divina Não vou comentar Eu queria falar Que a oração secreta Gera honra Diante dos homens Deus te honra Diante dos homens Quando você o busca Na sua intimidade E na sua comunhão Eu gostaria de falar Que a oração secreta Gera vitória Sobre os seus inimigos Estão te caluniando Estão sentando a pancada em você Estão te dando de porrada Que você chega até às onze Não acerta nem o caminho de casa Não precisa dobrar a manga E sair na mão Vai para o lugar secreto Vai conversar com Deus Quem tem intimidade com Deus Tem quem responda As suas causas Quem tem intimidade com Deus Tem quem fale por si Cala a boca Vai orar Chega lá e diz assim Jesus Estão batendo em mim Jesus Estão dando pancada em mim Jesus Estou zonso de tanto apanhar Me ajuda Jeová Está doendo Vai chegar um momento Que Jesus vai olhar E vai dizer assim Já bateram demais Estão exagerando Até aqui eu deixava Até a trigésima e nona Chicoteada Podia Mas já deram a quadragésima Estão querendo dar A quadragésima Primeira Chega Agora Eu vou entrar nesse negócio E acabo com essa festa Aleluia Oh Aleluia Ninguém vai lhe bater demais Jeová está vendo Cada chicoteada Então vai para o lugar secreto Dá um toque assim no visite Para ele Vai para o lugar secreto Vai para o lugar secreto Aleluia Eu queria falar E falando Que a oração secreta Provoca o inferno É incrível isso Se separe para orar Entre numa campanha de jejum E Satanás vai se mexer É incrível isso Alguém até me disse Esses dias Eu tenho medo Quando o senhor coloca a igreja em jejum Porque Todas as vezes O senhor coloca a igreja em jejum Depois vem rebombada Vem porrada Vem pancada Não posso parar de jejuar Só porque o cão reage A Bíblia diz Que Jesus tendo jejuado Quarenta dias e quarenta noites Teve fome E foi aí que apareceu a ele O tentador O diabo tem que reagir É papel de cachorro mesmo Ele tem que se mexer Quando a carruagem passa Mas entende uma coisa Enquanto Daniel orava e jejuava Dois principados se levantaram O príncipe do rei da Péssia E o príncipe do rei da Grécia Mas segura essa Enquanto o príncipe do rei da Péssia Se levantou Jeová ficou em pé no trono E chamou um dos principais E disse Miguel Desce E peleja Pelo meu povo O inferno levanta Mas as hostes celestiais Se mexem Aí o anjo Chega para Daniel E diz assim Olha Tu és muito amado Desde o início das suas orações Daniel 10 Eu vim te trazer respostas Mas o príncipe do rei da Péssia Se levantou contra mim E Deus mandou Miguel Um dos principais arcanjos Que ficou a pelejar E está subindo agora O príncipe do rei da Grécia Mas eu subirei E pelejarei Contra ele Ah, deixa eu te dizer Existem demônios? Existem O diabo está solto? Está O inferno está atacando? É verdade Satanás está agindo? Está Mas os anjos de Deus Estão pelejando por você Tem anjos pelejando Sacode seu vizinho e diz para ele Tem anjos pelejando Tem anjos pelejando As hostes celestiais estão a pelejar Lá vai Josué para uma guerra Josué De repente Josué No meio do caminho Para E tem um varão E Josué Saca da espada E diz Éis dos meus Ou és inimigo E o anjo diz Embainha tua espada Porque eu sou príncipe Do exército de Deus Oh igreja Tem anjos pelejando Você não vê Mas quando você deita Tem anjos ao lado da cama Para te guardar Quando você levanta Anjos vão te acompanhando Na rua Alguém te aborda E o anjo está perto Deixa eu te dizer O anjo do Senhor Acampa-se ao redor Daqueles que o temem É os livrar Aleluia Olha o que diz o escritor De epístola aos hebreus Eu acho que é versículo 7 Do capítulo 1 Quem dos seus anjos Faz ministros E dos seus mensageiros Labaredas De fogo Os anjos estão pelejando Por nós Sob ordem divina Aleluia E deixa eu te dizer Aqui não se adora anjos Se adora Jesus de Nazaré Mas aqui tem anjos queridos Para toda parte tem anjos Eu queria que Deus Abrisse seus olhos espirituais Eu queria que Deus Lhe desse a percepção Do mundo espiritual Para você perceber Que sobre esse espaço vazio Anjos estão sobrevoando Lá fora Tem demônios Enraivecidos Querendo te provocar Mas os anjos Os senhores estão Com espada flamejante E você está guardado 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 Guardada Pela mão de Deus Eu ouvi um testemunho Uma vez De uma convenção De uma menina De 14 anos Cujo pai Era inimigo De crente Não gostava De crente A menina tinha o desejo De se converter E o pai disse Se você se converter Eu lhe mato E aquela menina Um dia passando Na porta da igreja Um dia de celebração Da ceia Ela entrou no culto Escondida E aceitou a Jesus Como salvador E quando passou A igreja estava orando Por ela Ela foi batizada Com o Espírito Santo E até batismo A tarde Antes da ceia E a menina disse Eu quero ser batizada Ora Já foi batizada Com o Espírito Santo Passou Olhou para a igreja E disse Como é que eu posso Não batizá-la Aí ela Jesus já confirmou A conversão da menina Batiza, batiza A mãe ficou sabendo Mandou um filho Correndo Dizer para ela Não entra nesse negócio Não que teu pai Vai te matar mesmo Tu sabe que teu pai É uma fera E o irmãozinho dela Chegou Ela já estava Dentro do tanque Batismo Ela disse Olha Mamãe mandou dizer Para você sair Que o pai Ficou em casa Amolando facão Vai te matar A menina olhou Para trás Olhou para o lado Diz Não vou sair mais não Já estou aqui dentro Eu vou ser batizada E foi batizada Participou da ceia E os irmãos disseram Não vá para casa Você vai dormir lá em casa Hoje Não tentarás O Senhor teu Deus Mas irmão Crente novo Convertido Batizado com o Espírito Santo Hoje de manhã Não tem medo Mais de nada A menina disse Eu vou para casa Aí foi mesmo Quando ela chegou Na calçada da casa O cadeado estava trancado E aí irmão Batizada com o Espírito Santo Hoje de manhã Crente está assim Está na faísca Fala em línguas Até quando o vento sopra Ela começou a falar em línguas Na calçada E batia o pé E falava em línguas E o poder começou a tomar conta De repente A menina abriu os olhos E viu um anjo de Deus Em pé Na calçada E o anjo com uma espada Abriu o cadeado E a menina viu Quando abriu E o portão abriu E ela entrou E entrou para dentro de casa O pai levantou E disse Quem abriu a porta para ela Eu vou matar E correu na cozinha E catou o facão E quando partiu Para cima da menina O anjo de Deus Deu-lhe uma burro doada No meio do lombar Da lombar E ele caiu E só ele e a menina Viam o anjo E o anjo colocou a espada No pescoço dele E ele disse Filha Manda ele parar Que ele vai me matar A menina disse O senhor aceita Jesus Se o senhor aceitar Ele para Ele levantou Para partir para cima da menina O anjo mais uma Filha Manda ele parar Que ele vai me matar O senhor aceita Jesus Se o senhor aceitar Ele para O homem não aguentou E embocou no show E disse Eu aceito a Jesus Eu me rendo a ele A igreja veio Orou pela família E a menina viu Quando o anjo Partiu de volta Para o seu lugar Fica de pé Aplaudindo ao senhor Fica de pé Dando glória a Deus Se você crer nisso Diz aí para o seu vizinho Alguém peleja por você Alguém peleja por você Alguém peleja por você Oh, oh, aleluia Aleluia Só uma coisita Mas A oração secreta Gera intimidade Oração secreta Gera intimidade Oração secreta Gera intimidade Na oração secreta Você entra na intimidade De Deus Falar contigo Pessoalmente Só umas referências Só umas referências Para servir de Gênesis 5, 24 E Enoque andou com Deus E não se viu mais Porquanto Deus para si o tomou Gênesis 6, 6 E Noé andou com Deus Êxodo 18, 11 Falava ao senhor Com Moisés Face a face Como qualquer homem Fala com o seu amigo Números capítulo 12 Versículo 6 Quando os irmãos de Moisés Arão e Miriam Sumo sacerdote Profetiza Começaram a falar mal de Moisés O senhor mandou Arão e Miriam Irem lá na tenda E quando chegam lá na tenda O senhor diz assim Faz o seguinte Se houver em Israel Algum profeta Apresentem a mim Porque eu não conheço E eu vou conversar com ele Em sonho ou em visões Mas com o meu servo Moisés Eu converso Cara a cara Tete a tete Olho no olho Presta atenção nisso Deus quer que você tenha Intimidade com Ele Deus quer que você tenha Intimidade com Ele Vai chegar em casa hoje a noite Não vai para o Facebook Hoje não Não vai para o Fantástico Hoje não Vai para o Extraordinário Se recolhe um pouquinho No banheiro No jardim da casa No escritório da casa De bar da mesa E diz assim Jesus Foi dito hoje a noite Que o senhor quer Que eu esteja num lugar secreto Contigo Vim te buscar Quero te conhecer Quero te perceber Quero te sentir Aleluia Aleluia Ora um pouco Conversa um pouco Eu vou te dar uma sugestão De vez em quando Para de orar E cala a boca Fica em silêncio Pode ser que Deus Queira falar com você E Deus é educado Deus não fala Enquanto você fala Encerrou uma conversa Cala a boca Silencia um pouquinho É monótono pastor Você que sabe Silencia um pouquinho Pode ser que Deus Queira lhe dar uma Um direcionamento Depois volta a orar Se ele não falar nada Volta a orar Volta a orar E se você orar Dez minutos Quinze Vinte Deus não falou nada Trinta Deus não falou nada Encerrou a oração Não tem problema não Levante e vai dormir Pode ser que ele Se assente A cabeceira Da tua cama Na madrugada Oh aleluia A oração secreta Gera resultados Entra no teu quarto Fecha a tua porta E ora ao teu pai Em secreto E ele que te vê em secreto Te recompensará Publicamente Publicamente Deixa eu dizer uma coisa Para algumas pessoas Tem assunto seu Que você tem que calar a boca Para de falar com os outros Tem problema que você está passando Para de falar Ora em secreto Cala a boca Encerra Quem já está sabendo o problema Vai perguntar assim Já resolveu? Ainda não E aí? Estourando Estou na mão de Deus Não fica falando Tem coisa que não é para ficar falando É para ficar calado Porque Deus está trabalhando em silêncio E eu quero profetizar para algumas pessoas aqui Deus vai te surpreender Ore comigo agora E diga para o Senhor Eu quero a tua intimidade Eu quero a tua intimidade Eu quero a tua presença Se você quiser orar sentado Se você quiser orar de joelhos Se você quiser deitar Mas diz para Deus Eu quero a tua intimidade agora Oh, aleluia Eu quero a tua intimidade agora Eu quero a tua intimidade agora Eu quero a tua intimidade agora